Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela tua companhia. Hoje é sexta-feira, sexta-feira que antecede também as nossas eleições que serão no próximo domingo e nós estamos em oração. Vamos rezar com muito carinho pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre o nosso país, sobre o estado onde nós moramos. Aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, ainda também não foi definida a eleição para o governo do estado, então nós também nos colocamos em oração. E hoje a igreja nos convida a celebrar São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos. Que nós possamos pedir a intercessão desses grandes homens que conviveram com Jesus, que evangelizaram junto com Jesus e que levaram, sim, a palavra de Deus. Que nós possamos também levar a palavra de Deus a tantos e tantos que fazem parte dos nossos contatos, aqueles que estão mais próximos de nós. Você pega o seu celular, compartilhe. Assim como você recebe aí no seu WhatsApp, aí no YouTube, quando você acessa meditando a palavra de Deus, basta clicar naquela flechinha, compartilhe ou copie a mensagem e compartilhe também para os outros seus contatos, para que eles também possam assistir, possam compartilhar e possam evangelizar. Assim como aqueles primeiros discípulos evangelizaram, aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Jesus continua nos chamando. Jesus precisa contar conosco também para que mais e mais pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus. E assim, eu procuro também sempre ter esse carinho, esse amor pela palavra de Deus, porque eu sei a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. É como uma seta que aponta o caminho para o céu. Vamos meditar a palavra de hoje? O evangelho é retirado de Lucas, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 19. O texto diz assim, E aconteceu que nesses dias Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite inteira em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos, escolheu doze dentre eles e deu-lhes o nome de apóstolos. Judas, filho de Tiago, e Judas, filho de Tiago, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com os discípulos e parou numa planície. Havia aí numerosos discípulos e grande número de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham ido para escutar Jesus e serem curados de suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque deles saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta celebração, nesta festividade destes apóstolos, nós ouvimos a leitura que nos fala da escolha dos apóstolos e como que a apresentação destes apóstolos à multidão. Como é feita essa escolha? E nós precisamos entender esta pedagogia de Jesus para que a gente possa aplicar também na nossa vida. Olha só, Jesus que se retira para rezar. É momento de oração. Sempre que nós temos que fazer escolhas, nós precisamos nos recolher em oração. Ah, mas não são as melhores pessoas? Não são. Mas estes são os nossos representantes. Jesus também apostou naqueles discípulos. Um deles se tornou o traidor? Sim, porque se deixou seduzir pelo dinheiro. Mas quando Jesus escolheu ele, Jesus achou que ele seria uma pessoa boa? Sim, assim como todos. Assim como Jesus também hoje nos escolhe. E é por isso, meus irmãos, e creio que este texto também se encaixa muito bem no contexto que nós estamos vivendo atualmente, nesse contexto que antecede as eleições, a definição das eleições para presidente e para os estados. Nós precisamos é nos colocar em oração. Ah, mas em quem eu devo votar? Coloque-se em oração. Se você tem as suas dúvidas, coloque essa pessoa, esses candidatos, nas mãos do Senhor. Para que, sendo escolhidos pela maioria da população, possam se deixar tocar no coração e dizer, eu preciso servir ao meu povo. Não às minhas ideologias, aos meus costumes, àquilo que eu quero. Mas aquilo que é bom para todos. É o bem comum. E aí Jesus também, fazendo as suas avaliações, tendo os seus critérios, porque a gente não sabe, de fato, quais foram os critérios usados para a escolha. A gente não sabe. A palavra de Deus não mostra. Mas Jesus sempre tinha uma preocupação. Eu preciso colocar um em cada lugar, em cada região, para que estes sejam representantes lá, junto do povo. E assim Jesus foi escolhendo. E a partir do momento que Jesus cita os nomes dos escolhidos, ele convida esses discípulos para se reunirem com a multidão numa planície. Qual é a diferença da montanha para a planície numa linguagem bíblica? A montanha é o lugar do encontro com Deus. E a planície é esse lugar onde todos nós nos olhamos como irmãos. Todos como irmãos. Ninguém é mais do que o outro. Nós estamos todos no mesmo nível. Somos todos irmãos. A partir do momento em que nós somos escolhidos por Deus, nós não somos mais que os outros porque nós fomos escolhidos. Nós apenas recebemos uma missão e essa missão precisa gerar frutos na vida de todos. Nós somos representantes. Nós não estamos falando em nome nosso, mas estamos falando em nome de Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Toda vez que a gente evangeliza, a gente não está evangelizando a partir do nosso conhecimento, mas evangelizando a partir daquilo que Jesus nos deu enquanto dom, enquanto experiência de vida. E aí, eis que acontece a grande transformação. Eis que acontecem as curas. Eis que acontecem os milagres. Mas por quê? Porque cada um colocou a sua parcela de contribuição. É a abertura do coração. É esta evangelização que acontece. É esse esclarecimento na caminhada de fé. E eis que o milagre também acontece. É a ação de Deus que é entendida. E eis que isso surte efeito. Se torna a realidade aquelas palavras professadas. Aquelas palavras que foram ditas na oração. Que você possa também hoje fazer bem a sua oração, avaliar um pouquinho sobre a sua vida, avaliar também as suas escolhas e de maneira muito carinhosa e especial, rezando pelo nosso Brasil e pelos nossos estados. Vamos receber a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração. Amém.